Aconteceu o quarto tour de soja nesse final de semana. O evento visitou várias propriedades da região de Olho de Moura, levando novidades em tecnologia e manejo de soja para uma melhor safra. Enxergar as realidades de cada região e as semelhanças que elas têm entre si para que a gente possa se ajudar. E os produtores possam alcançar uma melhor produtividade, porque olhando o que um outro produtor está fazendo e tem dado certo, ele vai começar a implementar também na sua propriedade. E assim poder difundir alguma tecnologia, alguma novidade de mercado, uma novidade do campo que pode ajudar. Um exemplo, uma praga, uma doença que pode estar sendo um problema para um e para outro produtor ainda não é um problema. A tecnologia é de suma importância para uma colheita produtiva. A procura por técnicas que se adequam ao solo de maneira correta é garantia de uma boa colheita. Existem várias formas de entender o que é tecnologia. Alguns acham que é máquina, outros acham que é adubação, etc. E na verdade é o conjunto. Como é uma cultura de grandes investimentos, a gente na verdade utiliza a tecnologia para diminuir risco. Então quanto mais parado com tecnologia, manejo correto, não demasiadamente, mas de forma correta, a gente está mais respaldado, mais seguro quando a gente faz esse tipo de estratégia. O sojicultor Ildo Perissari experimentou plantar soja e hoje não tem mais criação de gado, pois vê o bom resultado da lavoura. Minha terra, minha terra fértil e boa, mas deu muita hematóide na braquiária, fungo, cigarrinha. Eu comecei a reformar a pasto e daí comecei a plantar 20 hectares de soja. Daí todo ano eu tinha um pedaço para reformar, foi aumentando, aumentando, hoje que a minha terra é 500 hectares de lavoura, está tudo lavoura de soja. A soja tem sido um dos principais produtos agrícolas do estado de Rondônia. Isso porque o estado oferece terras férteis, que proporcionam boas produções. E o produtor está se conscientizando cada vez mais em se preocupar em ter uma boa produção e também uma boa quantidade. Nós temos áreas à vontade, áreas de pastagens degradadas, que não está sendo aproveitado praticamente em nada na produção de carne, de gado leiteiro. E essas áreas degradadas estão sendo ocupadas por soja, por milho, onde vai gerar uma produtividade, um produto comercial que é rentável ao produtor, mas também recupera aquele solo degradado. Muitos produtores que reformam a pastagem, eles acabam investindo em um capital alto para novamente ter o pasto. Porém, com a soja, com o milho, com o arroz, outras culturas, você faz essa reforma, você melhora o seu solo e você ainda tem um ganho comercial. Então, você só não investe e tem um retorno a longo prazo. Você investe e já tem um retorno a curto prazo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL